Pessoal, passo a passo na movimentação da aula de hoje, a continuação da aula passada, tá bom? Eu vou chegar lá, ó, parei a perna atrás, venho na paralela, no meio do outro, caio no chão, braço contrário, sentei de cadeira, dei o próprio braço, venho com o cavalo, avancei negativo, a mão mesmo, você viu, ó, puxei, bati a tensão do chão, venho com o cavalo, faço a minha negativa, subi de cadeira, daqui eu toro a perna atrás, ó, arrasto pra paralela, vou lá, volto, juntei, negativa, subi, farei paralela.